Respondendo alguns questionamentos feitos nas nossas redes sociais, é interessante que muitas vezes a dúvida de um técnico é a dúvida de vários técnicos. Então eu vou aproveitar o vídeo de hoje para esclarecer realmente as dúvidas relacionadas a essas perguntas. Então a primeira pergunta que chegou é marchas ímpares ou pares? Por que a transmissão muitas vezes só engata marchas ímpares ou apenas as marchas pares? Então vamos lá. Respondendo a essa pergunta nós sabemos que a transmissão DQ200 ela tem uma estratégia de emergência, uma estratégia de segurança para que o carro continue funcionando pelo menos para o deslocamento até um posto autorizado, até uma oficina mecânica. Então a partir do momento que nós temos uma falha sendo registrada no lado da transmissão que controla as marchas ímpares, automaticamente ela adota como funcionamento apenas as marchas pares. Se acontecer alguma falha no lado das marchas pares, ela também vai usar como estratégia utilizar apenas as marchas ímpares, porque existe uma subdivisão na própria construção da transmissão. No momento que é feito o desenvolvimento desse bloco hidráulico, o desenvolvimento desse módulo já é projetado essa estratégia. Então essa mecatrônica ela está dividida em duas partes, sendo o lado de marchas ímpares e o lado de marchas pares. E sabemos que qualquer falha relacionada a um desses lados, a estratégia de segurança, a estratégia de emergência desse câmbio é utilizar apenas as marchas que estão em correto funcionamento. Então isso na verdade é apenas uma estratégia, qualquer falha. Vamos falar de falha de um sensor de rotação, vamos falar de uma falha de pressão hidráulica, uma falha de uma solenoide, uma falha até da própria embreagem. Por exemplo, se eu tenho a embreagem 1, que é denominada nessa transmissão como K1, com algum defeito, com algum sintoma, com algum problema, automaticamente o módulo elimina o funcionamento das marchas ímpares, que são controladas pela K1, e só passa a funcionar as pares, porque daí só funciona a embreagem K2. Então vejam que é uma estratégia muito inteligente, que possibilita ainda o funcionamento da transmissão, mesmo com alguma falha em algum setor dessa mecatrônica ou dessa transmissão. Tá bom? Então, respondendo a essa dúvida e esse questionamento, isso é uma estratégia de segurança, uma estratégia de emergência, implantada pela engenharia, para que a transmissão DQ200 tenha realmente aí um maior, o melhor funcionamento possível. Essa é a dica de hoje, então curta, compartilhe esse vídeo, marque aí os seus colegas, marque seus amigos, que com essas informações que muitas vezes parecem simples, é o que vai te dar um degrau a mais na tua capacidade técnica para resolver os defeitos, para entender os problemas e assim facilitar um diagnóstico mais assertivo. Ok? Essa é a dica de hoje.